e fala aí amigos youtube hoje eu tô fazendo vou fazer um vídeo aqui para vocês ensinando como é que eu fiz esses é um kit de banheiro a incluindo que é um kit para você instalar a toalha que esse aqui é toalha de banho a toalha de banho vai se instalar esse aqui esse aqui é para calça e camisa para pendurar esse aqui é para toalha de rosto e esse aqui é para para papel higiênico esse vídeo aqui é para bombar galera vamos compartilhar e ensinar como é que fazer um kitzinho isso aqui gastei em torno de 20 reais para fazer esse kit então comprei as peças mais baratas pela internet só para ter um exemplo essa pecinha que eu peguei na minha cidade 2,60 na internet está 1,50 a única que eu comprei aqui aqui o restante eu peguei em torno de 1,40 1,25 depende do site página que vocês comprarem os joelhos que estamos usando aqui esse joelho de 45 esse joelho aqui é 45 e esse aqui é 80 graus então vou ensinar para vocês como é que eu fiz isso aqui já está montado aqui vou mostrar as metade a cada um e nós vamos montar no banheiro então para vocês tá vendo como é que funciona meus kit que eu paguei do banheiro eu paguei da meber 350 um e o outro 550 reais isso faz três anos agora deve estar bem mais caro e aqui você vai gastar em torno de 20 reais para fazer fazer uma casa de seu ranchinho aí uma chacrinha até mesmo na sua casa você não tem tanta condição de estar comprando pode estar fazendo um modelo aqui de banheiro então muito barato para vocês então esse aqui é o do papel higiênico foi um não está bem encaixado aqui só encostei aqui que depois tem que montar ele no banheiro ali eu tenho que fazer todos esses furos aqui ó aqui atrás porque depois a gente desencaixa esse cano aqui e passa um furo por dentro vou estar mostrando como é que faz isso daí também para vocês esse aqui foi um cano de um T um caninho de 6 um joelho de 90 e um caninho de 15 e um um cápis aqui de você tá utilizando esse aqui é tudo a 3 quartos né o papel higiênico esse aqui para toalha não desculpa para a camisa e para calça também ó um 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 T um joelho de 45 e um cápis aqui na ponta que eu tenho cinco centímetros pode ser menor também se quiser zerar essa espaço aqui né corta só deve dar uns três quatro centímetros é que eu tenho encaixe para dentro aqui ele tá solto aí tá só encostado aqui né aqui tem um de 8 e também pode ser maior ou menor como é que vocês quiserem fazer ele vai ficar assim na parede e vocês que sabem como é que faz esse aqui ó também esse aqui é para toalha de rosto 10 10 a 25 2 T dois joelhos de 90 vocês podem fazer modelo diferente se você souber também sei que eu fiz tudo de cabeça agora tava fazendo esse aqui não não copiei ninguém esse que eu fiz tudo sozinho aqui em casa então aqui ó vocês foram que eu tô falando aqui ó esse aqui é da toalha de banho 2t dois joelhos pedacinho de 5 cm ela pode ver que tá tá menor aqui ó porque tá encaixado esse pessoal não encostado já escapou ele até só encostadinha depois vocês podem deixar zerado esse espaço aqui já encostado um o joelho não ter se quiser ou deixar um espacinho aqui de 40 centímetros pode deixar maior ou menor essa partezinha aqui também a gente vai montar no banheiro né eu não vou mostrar montando aqui vocês que é só vocês dá uma olhadinha aqui ó como é que faz cada um né mostrar de novo é higiênico este aqui é do papel da toalha de rosto e este aqui é de roupas aí uma camisa uma calça você tirou tá suja ou quer colocar uma uma que vai tá limpa pode fazer mais de uma pecinha nesses aqui também tem que tá fazendo um furinho aqui que eu não fiz nele vou montar lá no meu banheiro mostrar para vocês aqui ó a diferença que vai dar porque o meu já tem o kitzinho da mebre só que eu vou tirar fora que eu já cortei eu sempre faço os furos nos rejuntos vou trocar esse aqui esse ganchinho aqui essa pecinha aqui e eu dou papel higiênico aqui embaixo tá torto mesmo solto parafuso tirar os esses quatro e vamos ver como é que vai ficar aqui no banho colocando os os t aqui ó coloquei um t outro t ele vai ficar mais ou menos retinho tem que endireitar um pouco aqui né vou buscar a conexão que tem uma caixa de ferramenta tá desculpa aqui ó que eu tô encaixando ele vou deixar ele meio e aqui tá ele encaixado já e só dá um apertinho nele que já fica top aqui ó dá uma regulada que depois ele tá como de estar solto ali dentro ainda então só dá mais uma reguladinha vou instalar o restante tirei os meus aqui para nós tá instalando esses aqui vou pegar outra aqui pegar esse daqui com todos essas furadas aqui deixa eu ver se consigo tirar aqui fora vamos ver como eu tô fazendo a minha ponteira tem uma um imã encaixa ali a gente tinha um fogo aqui dentro ó e já passou deixa eu ver se consigo passar furar aqui ó e aí ó e aí ó mais um pronto aqui só virar o cano aqui pvc e aqui coloquei ele bota aqui altura vocês que escolhem depois para colocar eu botei ali pode colocar mais para baixo sempre linha do rejunto para fazer os furos vamos para o próximo colocar ali depois do papel higiênico embaixo então aqui tá o papel higiênico aqui ó só dá uma ajustadinha eu cortei um pouco grande aqui dá para fazer menor depois a ajustadinha aqui né vocês podem cortar os aí dá para deixar ele aqui atrás para tirar uns sete centímetros tranquilo que que era normal vocês que saem para colocar dois rolos também se quiser e aqui tá o de papel a toalha de papel da toalha de rosto aqui que vai ficar toalha de banho então eu vou pendurar a roupa bem alto ficou aqui dá para fazer mais baixo se quiser vocês que sabem a altura que vão fazer na casa vocês mas ficou muito joia aqui tá meu kit que eu tava tirando para fazer a demonstração para você é isso daí galera não esqueça de curtir o vídeo compartilhar deixar seu comentário qualquer dúvida e esse vídeo e esse vídeo é para bombar aqui no youtube para todo mundo poder estar vendo como é que é feito esse kit de banheiro muito barato 20 reais tá vocês vão gastar e fica show de bola valeu um abraço a todos e até o próximo vídeo e aí